E aí galera, quanto tempo que eu não gravo um vídeo na motoca né? Então esse vídeo tem o objetivo de ajudar quem passou pelo mesmo problema que eu Estamos naquele pique, indo pro trabalho né? Motoca, zero bala, tá nova, depois de uma bela limpada no carburador, troquei algumas peças, então galera essa moto deu um problema, que é o seguinte, ela tava sofrendo muito pra ligar, pra você ter ideia, pra ela pegar, eu tinha que apertar na, tinha que dar na pedícula e apertar o botão de partida, partida elétrica ao mesmo tempo e acelerar. E aí, eu achei que era vela, troquei a vela, beleza? E pegou, rápido, só que ela tava com outro problema, quando esquentava, a moto começava a morrer, quando eu parava no sinal, alguma coisa assim, beleza. Aí eu já pensei no carburador, mandei pra revisão, segunda coisa, tentei ver se era o carburador. Mandei pra revisão, o motor ficou show de bola velho, o carburador limpinho, eu toquei algumas peças, borrachinhas que estavam desgastadas, as borrachas de vedação, eu acho né? Estavam desgastadas, troquei o filtro de gasolina, que também já estava ruim, troquei por um novo. Coronado e freio, essas coisas comuns, que é normal a gente trocar. E aí a moto filé, meu irmão, macia, gostosa demais. Mano, o que é, o quanto faz diferença uma limpeza no carburador, é insano. A moto ficou nova. Só que ela continuou com o mesmo problema, apagando o fogo quando esquentava. E pior ainda, ela esquentou tanto, que a moto, eu estava, vou pegar minha esposa no trabalho, estava acelerando e a moto não estava respondendo, e o motor fazendo um barulho estranho. E a moto chegou, com sorte que eu estava chegando perto de casa, e a moto morreu. Beleza. E aí eu fiquei desesperado, né? E aí, tranquilo, levei lá de novo. Levei, e o rapaz disse que era... Não, 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 velho. Deixa eu lembrar aqui, né? Aí o cara disse que poderia ser a válvula desregulada. E aí, beleza. Ele deu uma olhada lá, regulou a válvula, disse que a válvula estava quase presa. Não entendo, mas se o problema é só a moto. Se nada do que eu falei, vela, né, carburador não der certo. Tem também a questão do filtro de ar. Mas, possivelmente, pode ser... É isso aí. E aí eu fui lá, ele ajeitou, e a moto ficou show de bola. Também tem um detalhe. Ela estava ruim de funcionamento por conta... Também do cachimbo de vela. Já estava pedindo o uso. Eu troquei essas coisas, regulei... A válvula... Estava quase presa, e a moto ficou caminhada. Então, galera, se a sua moto estiver necessária... É bem possível que uma das primeiras coisas que eu falei, resolva. Mas também... Pode acontecer isso aí. A moto mudou até o barulho. Antes ela tinha o barulho de paráquio de carro. Da válvula presa, que ficasse batendo, solta. E agora... A moto está com outro barulho. Não sei se... Nos meus antigos vídeos já dá para prestar atenção. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado. Deus abençoe vocês. Até a próxima, que Deus quiser. Uuuuuh! Tchau. Tchau. Tchau.